Oi, eu sou o Eberson e hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita maravilhosa. Gente, é sensacional essa receita. Olha, todo brasileiro gosta de pudim e todo brasileiro gosta muito de ter chocolate. Hoje eu vou ensinar a fazer um ovo pudim de prestígio. Gente, eu amo pudim, amo misturar o chocolate com coco. Então a gente vai fazer um ovo pudim de prestígio. Vai ser sensacional. A receita está maravilhosa, super fácil. Você faz com venda nos olhos. É muito fácil, prático. Veja os ingredientes e fique de olho no passo a passo. Gente, é fácil, 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 fácil. Depois você me diz se você gostou, tá bom? Olha, não perde, não perde, não perde, não perde. Tá maravilhoso. E antes de eu falar quais ingredientes você vai usar, pessoal, não se esquece de dar um like, dá um joinha, comenta, compartilha, se inscreve no canal, viu? Olha, é muito importante que vocês curtam e compartilhem esse vídeo, tá bom? Para os ingredientes do ovo pudim de prestígio, você vai precisar... Uma lata de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Uma roda de leite. Uma roda de leite. 100ml de leite de coco. Cinquenta gramas de coco. um pouco ralado um pacotinho de gelatina incolor ou 12 gramas e cinco colheres de leite hidratar a gelatina e claro não poderia faltar o nosso chocolate tudo vamos agora colocar todos os ingredientes no liquidificador primeiro o leite condensado depois a caixinha de creme de leite agora os 100 ml de leite de coco antes de colocar no liquidificador a gelatina incolor você vai pegar a gelatina e hidratar com cinco colheres de leite mexa bem até dissolver dissolveu agora são 10 segundos no micro-ondas após os 10 segundos no micro-ondas junte a gelatina incolor bata tudo no liquidificador por cerca de um minuto após ter batido um minuto acrescente um pouco ralado bata rapidamente apenas para misturar agora é só você acrescentar a mistura cada metade dos ovos e colocar para gelar pessoal vocês viram que eu quase derrubei ali o pudim tá casquendo ou de chocolate né então assim cuidado coloque uma base macho para que fique bem firme para que ele não possa tombar na geladeira e lembrando que o nosso pudim precisa ficar duas horas ainda vem com pouco fica bem firminho bem gostoso daqui a pouco eu vou tirar ele gente vai experimentar tá maravilhoso vamos lá depois de duas horas na geladeira agora é só você colocar um pouquinho de coco ralado em cima depois que vocês finalizaram com um pouco ralado agora vocês podem saborear maravilhosamente o ovo de pudim de prestígio espero que vocês tenham gostado e a gente já vai provar agora vocês vão ver a consistência maravilhosa de cor vamos dar uma olhada já já a receita é bem fácil bem simples fácil de fazer em casa não tem mistério agora a gente deixa eu pegar o meu ovinho aqui que eu vou comer inteiro gente tá olha a cara desse ovo maravilhoso gente vou pegar a consistência para vocês verem olha isso daqui gente é pudim de prestígio sensacional olha o pedinho da páscoa que me perdoe viu mas esse aqui ficou muito bom gente a gente se vê no próximo episódio então com mais receitinhas até mais